Correndo, imagina o Janekini lá na frente e acelera! Pobinho, a gente perguntou uma coisa. Você tá dando aula pra quem? Pra minha vida, pros meus ancestrais, pros espíritos da floresta, pro meu profissionalismo. Olha, olha, o modo dramático hoje tá super ativado, hein? Eu não sou dramático, meu amor. Nem um pouco. Nunca fui. Glória, eu tô desesperado. Eu tô mais humilhado do que uma pessoa que tem diarreia no primeiro encontro. Você entende? Você consegue entender que eu não tenho nenhum aluno? Nenhum aluno nessa academia! E sabe por quê? Porque você é péssimo! Não é por isso. Não há como ter alunos nessa academia com essa academia nesse estado, gente. Não tem mais água dentro da academia. Glória, você tem que falar com a Tuca. Eu não! Fala você! Você que quer um milagre, é o que tem que fazer promessa? Eu não sei reivindicar. Eu sou um homossexual passivo. Pacífico! É? Eu não sei. Se dependesse de mim, do meu talento pra protestar, todos os gays estavam dentro do armário até hoje. Eu não consigo. Eu não consigo brigar, sabe, Bibinho? Eu sou uma pessoa muito calma, pacífica. Não é comigo esse negócio de briga, não. Eu tive uma ideia. A Tuca, ela morre de medo de processo, certo? Você vai dizer que só vai cozinhar com água da rua. E com isso, os alunos vão ficar doentes e vão processar a academia. Pronto! Mas a academia não tem aluno. Tinha o mesmo avesso dele até o encosto fazendo polichinelo e jumping. Gente, calma. Se eu continuar assim, eu vou acabar tendo que voltar da aula pra classe média alta lá do Morumbi. Gente, eu odeio a academia de condomínio. Da última vez, eu tive que dar aula pro New Yorkshire. Você acredita? Eu vou voltar a ter boteco! Eu não tenho maturidade pra ter boteco. Eu não tenho maturidade pra trabalhar à noite. Eu sou muito maluca de noite. E de dia, de dia é super normal, né? Pelo menos eu não dou aula pra aluna imaginária. A padrão chegou. Quem chegou? Olha, a Tuca tá chegando e eu tô saindo. Foi! Foi a patroa! Fala você. Você que vai falar. Então, vamos falar junto, tá bom? Tuca, assim não dá! Nossa, bom dia pra vocês também. Que gostoso chegar e receber esse amor todo. Como é bom, né? Ter amigas de fé, irmãos camarades. Amigas de fé, irmã camarades, não tem água pra cozinhar. É, irmã camarades, não dá pra dar aula sem água. E não dá pra consertar o encanamento sem dinheiro. Ai, gente, vocês aqui de São Paulo estão muito mal acostumados. Vocês gostam de tudo funcionando direitinho, certinho, arrumadinho. Ai, a Academia eu tô nem pra tomar assim, vai. Até pra... Não, é... Pensando bem, talvez, precisa, assim, de um concertozinho ou outro. Reforma geral. E aí, tudo bem? Que que é isso, hein, amizade? Ai, homem é igual carne vermelha. Eu sei que faz mal, mas eu gosto. Pena que você é carne de segunda. Não como. Mas eu aqui não vim seduzir, não, gente. Já sou sensual. Gente, eu sou gostoso. Desculpa, eu sou gostoso! Hum! Eu ouço vozes. Eu vim reclamar, gente, porque não tem água, gente. Eu não sabia que não tinha água. Como é que eu vou enxaguar meu shampoo australiano? É meu condicionador para pelos íntimos. Eu tô mal, viu? Nossa, muito sofrimento mesmo, né? Gravíssimo! A Tuca, ela tá achando que tá tudo... Ih! Calma! Isso aqui tá um lixo. Tá tudo patê com pão, né? E acha que é a gente que tá mal acostumado. Mas, enfim, não falo nada, porque é ela que manda. Eu mandava, porque eu resolvi esse negócio. Eu lembro aqui, na inauguração da Academia Milton, quando meu pai falou aquela frase cérebro. Ué, mas você não era nem nascido. Mas eu também não era nascido quando o Dom Pedro falou lá, independência ou morte. Mataram a minha cachola. Sabem que eu vou... Eu vou... Eu vou salvar essa Academia. Academia minha, não. Nossa Academia, né? Minha! Vamos ver até quando aqui, rapaz, que eu vou resolver esse negócio aqui, tá? Eu vou provar pra todo mundo que eu sou o dono aqui e eu mereço ser o dono dessa Academia. Você merece tanto que foi deserdado e o nome que apareceu no testamento do teu pai foi o meu. Olha aqui. Quem vai resolver os problemas da minha Academia sou eu. Vamos ver até quando, rapaz. Até quando a gente vai resolver. Vamos ver que vença o melhor. Que vença a melhor.